Já vou amanhã! Puxa, que frio que tá fazendo hoje! Ei, Caetaninho? Tá me ouvindo? Oi, Caetaninho! Tudo bem? Quem é você? Eu? Eu sou a fantasia! Seu sonho de criança A imaginação É como uma dança No dia de verão Chegou, chegou, chegou Corrupaco, papaco Corrupaco, papaco Olha, mas não é que você também tá aqui, Chico Loro? Chico Loro chegou Aqui nesse jardim O menino levado Vê se cuida mais de mim E sem contar Que muitos animais estão sendo vítimas De extinção Adivinha quem chegou Corrupaco, caracol Corrupaco, caracol Corrupaco, nordeste Caminhão de salvação O triângulo na mão Vou tocar no meu ganhão Mostrando pra essa gente Corrupaco, caracol e pessoa Corrupaco, nordeste Pra um jardim formoso Que dá até gosto de ver Nossa Como você é esquisito O que é isso aí atrás de você? É meu gorda-tranco, achuto Não tá vendo não? Corrupaco, papá Corrupaco, papá Corrupaco, papá Canto Rio Choro Eu também sou como você Qual estou a pensar? Acho que estou com os meus dias contados Ai ai Meu Deus, cara, água, por onde você andava e estava tão sumida? Água necessidade que tá, ou água sem ela não posso viver As coisas desse mundo, que é pura fantasia, feita na nossa imaginação Quanto ao mundo real, eu nada posso fazer Teodorico Caracol, já tá indo se assentar Se escondendo desse sol, pra se ter a melhorar Com saudade do amém, a solidão do nordeste Sozinho vou procurar a solução Caatinga, repita Repetir é comigo mesmo Repita, repita, repita Caatinga, caatinga, caatinga Eu já te explico, deixa eu ver aqui É que lá, eles não tem banheiro Aí eles fazem aquela porcareada toda no chão E fica sacatinha, esse pedro danado Ai, ai, ai Esse caravão acho que é cego Deve usar uns óculos pretos e uma bengalinha Passou por mim e quase me despetalou todinha Estou toda amarrotada, olha aqui Calma, Florita, calma Você está linda assim mesmo Todos esses homens arrancaram nessa irmã Elas estão nos vasos enfeitando coisas mais Será que ninguém vai dizer o quê? O que iremos fazer? Vixe Maria, irmã da senhora da parecida Meu padre Patiço, me acorda Me acorda O que foi, Tatorinho? O que me aconteceu? Você está tão assustado Bichinho, quer saber? Tu não sabe não? Viu, bicho quesito com duas asas nas cordas Dois de um pontudo Pareci tão filho do diabo Deve ser coisa grave A minha mãe, minha mãe Me acreditam, minha santa luzinha Márcio, é verdade 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 Socorro, socorro Socorro Onde está, onde? No mundo da fantasia Não existe bicho feio Aqui é tudo muito bonito Muito belo Não precisam se assustar Tinho, calma Ai, minha doça senhora Não é que eu tenha razão Mamãe Puxa, que borboleta grande Mas como ela é linda Ah, mas e a feliz, borboleta? Sou a liberdade em um céu azul Sou sua amizade de noite azul E a liberdade é importante para todos os seres vivos Mas como qualquer bolo, pastorico Venha Essa aqui é a linda borboleta Não é nenhum monstro Não precisa ter medo Eu só conheço uma tarde mariposa Você é para a pichua? Deus me livre Elas estão do outro lado da família Eu sou maravilhosa Jardins bem cuidados E ecologicamente corretos como o seu São difíceis de encontrar Vem sua televisão E vem a vida do jardim Se voltou para agora E que vem neste lugar Muito bem, Caetaninho Que linda canção Estou cansada Fantasia, me leva de volta Claro, Caetaninho Na hora em que você quiser Apenas feche os olhos E ouça essa música suave Caetaninho 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 Coi o sonho bom Coi o sonho bom Coi o sonho bom Cada vida do fim Vamos levantar Vamos levantar Vamos levantar E assim até osgebaut E assim até os momentos E asustadoras Basta falstop Basta almas C停 Enfim A CIDADE NO BRASIL Dê sua mão pra mim Meu amor é alegria, não é fácil esquecer É como o sol bonito, é a água do jardim Então vem a fantasia, dê sua mão pra mim É como o sol bonito, é a água do jardim Então vem a fantasia, dê sua mão pra mim